R7, vem me empurrar, vou sentando que tu vai gostar Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas, eu já encaixo na chota R7, encaixo na bunda R7, vem me empurrar, vou sentando Desce e faz o movimento, sobe e faz o movimento, essa mina é foda, é de fudo, é meu pensamento Desce e faz o movimento, sobe e faz o movimento, essa mina é foda, é de fudo, é meu pensamento Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas, eu já encaixo na chota R7, vem me empurrar, vou sentando e tu vai gostar Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas Eu já encaixo na chota R7, vem me empurrar, vou sentando e tu vai gostar Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas Essa mina, ela é doida, ela faz coisas absurdas Eu já encaixo na chota R7, encaixo na bunda Eu já encaixo na chota R7, encaixo na bunda